Música Depois o marido Depois o rei Música Eu sei que muitos de vós Não amam você Vale a pena o moleque do brilho Eu vou sem morrer Eu só sei Que eu amo o primeiro de agosto De morrer Um grande chão Um grande guerra Com grande história No país Um dos pilares do despojo Porto-anglano Chama-se primeiro de agosto O primeiro de agosto é Hoje por hoje O maior emblema nacional O primeiro de agosto é uma nação Eu amo o fim Eu sou do PRI Eu sou do PRI Até morrer Podem falar o que vocês quiserem Eu sou do PRI Até morrer Eu sou do PRI Eu sou do PRI